Temos aspectos a tratar aqui, derivados ainda da tentativa golpista. Por que é preciso entender que há duas forças que estão em contraste no Brasil? Uma é a força do atraso, o reacionarismo, aquilo que joga o país no buraco. Aliás, tentando devolvê-lo para o buraco em que estava. E outra que tenta tirá-lo de lá e já tirou e que pode avançar. E essa força que avança, ela não avança de um único modo, ela não é unívoca. E ela nem é homogênea. É claro que há contradições ali. Aliás, em países como o nosso, com essas características, sempre haverá contradição no poder. Isso que se chama presidencialismo e coalizão, que está meio atrapalhado. É claro que ele junta forças distintas, opostas às vezes. É, internamente opostas. Porque o presidente precisa do congresso para governar. Só que esse congresso, eu já disse aqui, especialmente a Câmara, hoje não se resume a dividir o poder, tendo ministérios, dados a partidos, etc. Não. Tem a ambição de governar. E eu não tenho nada contra que governe, desde que responda pelo governo. Agora, até que isso não ocorra, o presidente é essa liderança, ele precisa fazer essa coalizão para ver se o país avança. E aí, quem é que lidera o projeto? Hoje o presidente faz um esforço ou menos para liderar esse projeto. E tem, claro, um adversário interno aí, é preciso deixar isso evidente, que é o Arthur Lira. Mas as coisas estão caminhando. Está aí o arcabouço fiscal, reforma tributária já encaminhada. Há outras questões importantes, inclusive no cenário internacional, como a questão dos BRICS, nós estamos vendo. E há a força do atraso. O atraso que ficamos mergulhados durante quatro anos. Atraso, inclusive, político. Não só econômico, porque também é econômico. Essa história, o Brasil, conservadores na política, liberais na economia. Liberais é uma ova. Liberais é uma ova. Que liberalismo? Dêem um exemplo. Oh, coisa notavelmente liberal que se fez. A privatização da Eletrobras? Não, eu não quero voltar. Essas coisas são muito complicadas. Mas aquilo foi um exemplo de liberalismo? Qual a quantidade de dinheiro público que tiveram de enfiar ali? Parem de conversa. A chance eventual de um liberalismo moderno, contemporâneo, adequado àquilo que se faz no mundo, desenvolvido, nós vamos ter agora, se a gente conseguir avançar. O problema é que as forças da reação são muito grandes. Inclusive desses que se dizem liberais. Olha a dificuldade para taxar offshore. Os caras têm dinheiro lá fora. Ah, pode ter? Pode. Agora, vamos fazer o que se faz no resto do mundo, então? Só isso. Deixa o que se faz no resto do mundo. Hum?